Graças a Deus nós não tem mulher, viu? Aí, galerinha! Onde ele, galera? Eles me vivem e guardam, ainda meio que desse problema eu não corro mais, viu? Não tem mais problema com isso. Vive leve e sorte, tá igual a você. Procurando uma nena. E eu tô procurando uma mala assombrada. Olha aí, galera, quem é doido é ele, viu? Onde ele é doido! Ele! Eu parei ali agora há pouco ali, que o parceiro ali do Lebrão ali, do líder ali. Nós tava ali até agora, ali, ó. Olha aí, a gente tá com as ideias ali, que borracha. Legitinho boa, Dona Lini. Ouro! Ouro! Só o Cod. É, por isso que você fala do meu rádio que tá ruim, mas seu rádio também tá por que a vergonha, viu? É positivo, eu tinha um pequenininho também, rapaz. Ele não é rádio, porque tem esses pequenininhos pra caminhão. Esse daqui são tudo meio cheio de frescura, né, cara? Uma mexida que você dá no botão errado aqui, já pitiba tudo, ó. Mas faz tempo que tá parado, mas deixa eu botar ele pra funcionar esse trem aqui. Aí eu dei de presente pro Barba Ruiva. O cara que tem um canal no YouTube também, aí lá do Rio de Janeiro, gente boa demais. Aí eu dei de presente pra ele, porque ele já tinha rádio. Aí foi só o ouro, ficou tudo feliz. Não, negativo, ele trabalha com o Cider. Trabalha com o Cider lá no Rio de Janeiro, vai. Ele é lá do Rio, lá. Pensa num cara bacana, gente boa demais. Ah, thank you. Vai, só alegria. E essa seta ligada aí? Você vai com ela ligada? Até onde essa seta aí? Oi, nossa, eu tinha dado a seta aí pra chamar o Viva pra botar. Ai, tô pro rei, não, não. Vê, que se... Vou botar porque o Curupira tá dando a zia pra fazer um vídeo aí, né, ô, Deus do céu. Quem gosta de vídeo aí, ele, viu? Tá entendendo, não. Aê, ele tá fazendo um vídeozinho aí, Curupira? Lá tem um vídeo aí, então, eu vou dar essa moral pra ele. É, eu vou dar uma moral pra ele de retirar essa enrola do focinho aí, ele fica aparecendo um homem lá fora. Porque até agora, cara, ele tá aparecendo aqui as coisas, caramba, né? Tira essa enrola do focinho aí, que eu posso fazer que eu pegar o fogo, arrasar o cabecudo. Olha lá, olha lá, olha a alegria, a alegria, a alegria do Nene. Olha lá, ele é nóis que tá no moído. Ficou todo excitado aqui, viu, Nene? Você vai ter que levar embora. Vai falar pra mim que o Curupira ficou todo húmedo. Pior que ficou, viu, velho? Segura aí, segura aí pra nós. Eita, cara, velho. Ô, reporta pra mim minha lanterna traseira aí, ó. Tá acesa alguma coisa? Dê a seta aí, ó. Essa foi lá assombrada, lanterna. Já mandei mexer nessa parte elétrica ali, aqui, umas três vezes em Rondonópolis. Nunca que fica bom, viu, cara? Já mexi, fico até o lugar, deve ter que ir em algum lugar em curto aqui, cara. Com isso, depois aproveitar que eu vou ficar parado aqui, já vou mexer nesse negócio aqui. É positivo. Baixões, abraço, IPKF, do canal do Curupira, gente. Nenhum, rádio, 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 rádio. Então, tudo lá, legal, um abraço, tudo bem. Olá, velho. Um abraço, tudo bem, bom pra você aí. Boa viajada, boa chegada no destino por ali, tá bom? Mas já vai ficar ancorado por aqui, jogar as ancoradinhas no lado do... Com a árvore ali na frente ali. Um abraço, DKS aí, pela reportagem aí, tá bom, legal? Um abraço pro Antone aí também. E a gente vai se falando aí no decorrer de dia aí. Coitiva, não esquece do mal assombrado, hein, não esquece de nós, hein. Falou, amigão, um abraço, se entendeu, compreendeu, o mal assombrado sou eu. Tudo de bom. Tudo de bom. Esse é o Nenhum, galera. Nossa, o fruta da rodagem aí. Falou, um abraço, tudo de bom, se entendeu e compreendeu, o mal assombrado sou eu. Fui, galera. Fui, galera.